Será que é possível juntar muito dinheiro? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Daniel Pedroski, editor-literator de ficção e fantasia e esse é mais um Literator na Prática. Hoje falando aí do homem mais rico da Babilônia, um livro de George S. Clayson, um livro que foi lançado aí no começo do século passado, em 1926, é a primeira edição. É um livro que desde lá pra cá teve muitas edições e está aí com mais de 2 milhões de exemplares vendidos em todo o mundo e serve aí como um livro de autoajuda, um livro de economia doméstica ou até mesmo um livro de histórias, um livro de ficção, porque ele tem um pouquinho de cada uma dessas coisas aí. Então nós vamos falar um pouquinho desse livro hoje, vamos dizer pra vocês aí se é possível realmente ficar rico, ser como o homem mais rico da Babilônia e como que o livro apresenta essa proposta, como que o livro apresenta essa possibilidade. Bom, em primeiro lugar, acho que é importante a gente falar um pouco da Babilônia, né? A Babilônia, onde foi baseada a parte dessa história do livro, todo esse estudo. A Babilônia foi uma cidade, um reino, às margens do rio Eufrades, próximo de onde hoje é o Iraque, esse reino foi um reino que prosperou por muito tempo e caiu definitivamente em meados do século 500, aí depois de Cristo. Foi um reinaldo aí que praticamente inspirou esse autor a falar um pouco dessa questão da economia baseado no que aconteceu na Babilônia. Muitas escavações foram feitas na Babilônia, foram encontrados lá algumas placas, algumas placas que traziam algumas mensagens, isso muito próximo da época que o autor escreveu o livro. E eu entendo que ele, por ter visto isso, por ter tomado conhecimento sobre o que aconteceu e sobre essas descobertas da Babilônia, ele acabou por se interessando em fazer o livro baseado um pouco na história da Babilônia, usando aquele cenário babilônico como pano de fundo para falar dessa economia, dessa economia doméstica, dessa forma da pessoa poder crescer financeiramente. Essa edição que eu tenho, tem um prefácio e nesse prefácio tem uma frase que já me marcou muito logo na abertura do livro. A frase é Nossa prosperidade como nação depende de nossa prosperidade financeira como indivíduos. Às vezes eu acho que falta esse entendimento nas nações, até mesmo nos políticos. O que essa frase quer dizer é que se a nação não prosperar individualmente, se cada um não tiver condições de vida, não tiver condições financeiras, é muito difícil a nação como um todo prosperar. Então a prosperidade da nação é a reunião da prosperidade de cada indivíduo. E isso foi o que foi proposto logo na primeira frase do livro, eu acho uma frase muito forte, gostei muito dessa introdução, dessa chamada logo de início. E aí o livro se desenrola quando o rei da Babilônia chama o homem mais rico para ensinar outros cidadãos da Babilônia como é que eles podem ganhar dinheiro, como que eles podem ser bem-sucedidos. Porque para o rei é importante que todos sejam bem-sucedidos para que o seu reinado, para que a sua terra e a sua cidade esteja bem-sucedida. Então esse é um ponto que o livro leva como a principal chamada, a questão da linha nestra da história. Não é muito difícil resumir esse livro, o livro tem vários contos, várias passagens que mostram as situações de cidadãos da Babilônia que enfrentam muitas situações difíceis, tem aquele que cuida e vende cabelos, tem outro que trabalha na cidade e foi enganada porque deu dinheiro para alguém comprar joias, para ele revender, essa pessoa ao invés de comprar joias, comprou pedaços de vidro. Então assim, são várias histórias que tem ali, como se fossem cases que a gente fala hoje em dia, de situações onde a pessoa perde dinheiro ou tem sucesso. E esses cases são explorados pelo autor, são colocados pelo autor, para poder dar uma ideia ao leitor, de que existem algumas regrinhas que podem ser seguidas, e evitar que esses problemas aconteçam, ou até mesmo dar prosperidade para o indivíduo. Então são praticamente sete regras, e essas sete regras é o resumo do livro. Se você pegar tudo o que acontece dentro do livro, são passagens para que a gente marque, para que a gente grave essas sete regras e veja que elas realmente funcionaram nas histórias desses indivíduos, nessas histórias que são contadas no livro. Bom, e quais são essas sete regras? A primeira delas é, comece a fazer o seu dinheiro crescer. Então ele já coloca como um primeiro passo, você guardar 10% de tudo que você ganha, e separar esse dinheiro para você, ele diz, para você. Separa esse dinheiro para você, e não gaste com nada, e vá guardando esse dinheiro. Então, o primeiro passo é, se você ganha mil reais, gaste a sua vida, planeje a sua vida com 900 reais, e deixe 100 reais guardado, sempre aí, para você poder fazer suas coisas. Esse é um número simbólico que eu estou falando aqui, mas a regra é essa. E aí, ele fala, né, que às vezes pode ser difícil, mas depois que você se planeja para gastar esses 10% a menos, você passa a guardar esses 10%, esses 10%. Então, em um ano, você passa a ter mil e duzentos reais aí, guardados, e aí você pode passar para a segunda etapa, que ele chama no livro aí. Bom, a segunda etapa é, gaste menos do que você ganha. É muito, parece simples, né, às vezes a gente fala, poxa, escrever é simples, né, gaste menos do que você ganha, mas praticar é muito difícil. Realmente é difícil, né, e aí que está o desafio do livro. O livro traz essa proposta, mas não necessariamente todos conseguem fazer. Algumas pessoas, inclusive, quando eu avaliei o livro no Scoob, uma pessoa já escreveu para mim, dizendo que o livro ajudou ela muito a prosperar na vida, e eu achei super interessante, porque para alguns realmente funciona. Mas aí é aquilo que eu estava falando já na primeira ideia, né, se você guardar os 10%, e você tem que planejar para ganhar, para gastar menos do que você ganha. O que não acontece, uma pessoa que hoje ganha mil reais, recebe uma promissão, passa a ganhar mil e quinhentos, rapidamente ela preenche esses mil e quinhentos, e passa a gastar os mil e quinhentos, e ela não consegue lembrar, e nem entender, como que ela vivia com os mil. Então, acho que o ponto é muito forte aí, é, se você conseguir viver com os mil, você consegue viver com mil, trezentos e cinquenta, e tirar 10% e guardar para você. Então, esse é o segundo ponto, que é aprender, né, ou se educar para gastar menos do que você ganha, né, em praticamente 10% menos que a proposta do livro. Bom, aí vem a terceira etapa, né, a terceira etapa é, já que você conseguiu guardar parte do seu dinheiro, como a gente falou, né, se você ganhasse mil reais e guardasse por um ano 10%, teria mil duzentos no final de um ano, é para você começar a multiplicar esse dinheiro, fazer esse dinheiro crescer, né, e aí fazer com que esse dinheiro saia dos mil e duzentos e passa a ser mil e trezentos, mil e quatrocentos, investindo, investindo naquilo que você avalia muito bem e acredita, né, então, assim, a poupança, a gente sabe que não é o melhor investimento, tem outros investimentos, hoje muita gente falando de bolsa de valores, mas os investimentos podem ser muitos, pode ser comprar uma coisa por um preço e revender por outro, isso já é um investimento, né, lá na história que eu comentei no início, que é aquele, rapaz que pede para se comprar joias para ele revender, já é um investimento, isso se faz com essa parte do dinheiro, né, talvez aí, falando de uma forma mais prática, sei lá, revender, cozinhar, fazer bolos em casa e revender, então, é pegar esse dinheiro e usar como um investimento para que você multiplique ele, então, essa seria a terceira etapa. A quarta etapa é, proteja seu dinheiro contra os riscos, né, então, isso é uma coisa que poucas pessoas às vezes fazem, você tem o dinheiro guardado, tem que colocar ele em coisas confiáveis, ou seja, escolher bem esses investimentos, se você comprou um ativo com esse dinheiro, ter algum seguro para ele, às vezes, ou investir naquilo que você realmente sabe que o risco é baixo, então, é proteger esse dinheiro de uma forma com que você não perca, né, por exemplo, o caso do, de novo, o caso daquele que comprou joias, deu na mão de uma pessoa, levou e a pessoa trouxe só o vidro, praticamente, perdeu o dinheiro, não teve segurança nenhuma, porque não conhecia, deu o dinheiro para uma pessoa que não conhecia sobre joias, então, ele não usou nenhum tipo de análise, simplesmente foi lá e se arriscou, assim, loucamente em um grande negócio que parecia dar muito dinheiro, né, e ele não pensou muito, já aconteceu, né, já vi acontecer com outras pessoas que às vezes veem coisas baratas e que saem comprando sem avaliar se é um bom negócio, e às vezes é uma loja que não existe, é algum negociante que também não existe, então é ter cuidado e avaliar muito bem, é, trazer segurança para os seus investimentos, para os seus bens, né, para a sua pequena fortuna que tende a multiplicar. Depois, vem uma coisa interessante que ele fala, que é faça do seu lar um rendimento lucrativo, né, e aí fala muito forte em relação a você pagar um aluguel, né, quem hoje paga aluguel, mesmo que seja 100, 200 reais, a pessoa paga aquele aluguel e todo o mês está dando aquele dinheiro para uma outra pessoa, então, a ideia dessa questão de fazer do seu lar um rendimento lucrativo é você ter a sua própria casa, porque tendo a sua própria casa, você não está mais dando dinheiro para outro, né, aquele dinheiro que você pagava de aluguel, você praticamente tem como guardar ou tem como investir em novos negócios. É claro que para poder comprar uma casa você precisa ter o primeiro, o valor da compra daquele imóvel, mas muitas vezes você pode fazer um financiamento de longo prazo e aquele dinheiro que você está pagando passa a ser um bem que é seu. Então, a ideia que ele tem é muito forte de você não pagar para viver, para morar, na verdade, né, não dar dinheiro para outras pessoas. Então, é fazer do seu lar um investimento lucrativo, né. A sexta etapa é assegurar renda para o seu futuro, né, ele fala aí que nós não podemos ter aí uma vida produtiva até a idade de muito velhos, a gente, em uma certa idade para frente, a gente não tem mais aquele, é, aquela condição de ganhar tanto dinheiro como a gente pode ganhar quando está na idade mais produtiva e ele fala que isso tem que ser previsto, né, um plano de aposentadoria complementar ou até um plano de aposentadoria que tem hoje no governo, governamental, mas sempre está assegurando, né, talvez, se você conseguir ganhar um pouco mais dinheiro, comprar um imóvel para aluguel futuro, para você viver do aluguel daquele imóvel, é você realmente garantir que você possa ter uma idade mais avançada, ter uma velhice onde você não precisa estar tão preocupado, né, não precisa estar ali diariamente desesperado e saber como que você vai ser, como você vai viver o próximo dia, então aproveitar o período produtivo que você consegue ter um rendimento maior para garantir o seu futuro. Por fim, ele fala, né, em aumentar a sua capacidade de ganhos, né, como aumentar a sua capacidade de ganhos, né, estudando, conhecendo os negócios, sabendo mais sobre aqueles negócios que você quer fazer, entendendo melhor como é que o dinheiro funciona, né, para investimentos e coisas afins, então é realmente, não é simplesmente investir, mas a cada investimento ir aprendendo e entendendo melhor, né, explorando melhor os negócios, fazendo aí cursos, né, hoje em dia, né, um Sebrae, alguma coisa, que possa fazer com que você tenha uma condição de investir mais e com mais segurança. Então, gente, esse é o resumo total desse livro, esse livro, eu acredito que tem boas dicas, vale a pena ser a leitura, mas é um livro mais voltado aí a autoajuda, um livro mais voltado aí a organização financeira. Então, para quem tem a ideia de ler um livro nessa linha, me parece um livro legal, ele usa um pouco dessa ficção para trazer esse contexto, mas é principalmente para gravar essas sete etapas e quem conseguir, quem consegue aplicar essas sete etapas, é quase certo que vai conseguir ter sucesso financeiro, né, é difícil, tem que ter aí uma rotina, né, tem que ser uma pessoa regrada, mas é possível, eu acho que vale a pena aí para quem está interessado. É isso aí, pessoal, obrigado a todos que estão seguindo o canal, que curtem os vídeos, deixem seus comentários aí, digam se vocês já ficaram ricos depois que leram esse livro, né, é muito interessante saber a história de cada um de vocês aí, a gente vai respondendo e conversando. Obrigado e até a próxima história. E aí, Legenda por Sônia Ruberti